A progressão natural é ir de animais para humanos. Primeiro, nós testamos em animais por muito tempo e depois fazemos experimentos em humanos. Ele mostrou dados e falou das pesquisas incríveis. Se ele tivesse dados sobre traqueias sintéticas em animais, deveria ter mostrado ali. Mas ele pulou direto para os resultados das cirurgias em humanos. Nessa hora, eu percebi que ele tinha pulado um capítulo importantíssimo. Ele devia ter mostrado uma traqueia sintética de longa duração no animal, antes de mostrar seres humanos. E não mostrou. Tinha um salto enorme e foi aí que minha ficha caiu. Ele não tinha testado em animais.